Olá meus amigos, eu queria mostrar pra vocês hoje um kit de cordas, tá? Que vai ser colocado num Baltec Insanity CPX, tá? Quero falar dessas cordas porque muita gente, muitos dos meus clientes e amigos me procuram pedindo às vezes por cordas originais, tá? As cordas originais é lógico, tem todo o seu glamour, toda a sua história porque é tradicional das marcas, né? Digamos assim, muita gente não quer desvencilhar. Essa corda aqui é feita no Brasil, tá? Hoje tem três caras a nível brasileiro, né? De nível Brasil que eu indicaria sem medo pra fazer cordas. É o Henrique Junqueira Campos, do Goiás. O Igor Machado de Vargas, grande amigo meu ali do Rio Grande do Sul, de Viamão. E o Mário Júnior Constantino de Jaborandi, São Paulo. Esse, em específico, foi feito pelo Mário Júnior. É uma corda verde kiwi com preto, o service preto. Os loops das cordas, ó, e do bus cable, também tem serving, isso ajuda muito. Esses dois aqui são os bus cables, né? Tem os yoke, ou bus cable, como muitos falam. E essa aqui é a corda. A corda também com o loop no... Com o serving no loop, né? Os servings laterais das cans. O serving central, a marcação pro pipe. Aí, o bus cable com o loop no serving. O serving no... Quer dizer, serving no loop, o serving nas pontas, o serving da separação do bus cable. O serving central que corre no cable guard, que o Voltec tem, né? E o outro serving lateral, que é o que vai na cana, o módulo de puxada, onde dobra, tá? Então, não tem necessidade de hoje pedir um kit de cordas originais. Porque esses três caras, principalmente o Mário Júnior, faz um trabalho excelente, exímio. E com a vantagem de ser mais barato e também a entrega ser bem mais rápida, né? E uma outra coisa, a gente deve primar e valorizar o trabalho nacional, tá? Fica aí, mais uma vez, a minha indicação do Mário Júnior. Dependendo da região e de quem pede, de onde está e do conhecimento, eu indico o Henrique Junqueira Campos. Ou também o Igor Machado de Vargas, tá? Aí, a preferência é sempre do cliente, ele que manda. Abraço a todos. E quando precisar, tamo aí na atividade. Esse é o Voltec Insane CPX, que eu vou fazer a substituição e o Tannen hoje. Depois eu mostro mais algumas fotos aí. E quando precisar, eu vou fazer a substituição e o Tannen hoje, eu vou fazer a substituição e o Tannen hoje.